Ah, 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 vem rebolando pra me provocar Ah, 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 usa esse corpo pra me dominar Que mulher vaidosa, divina deslumbrante Quando chegou no bar e te olhei a todo instante Sei que é maldosa, tem um corpo picante Esse teu rebolado tem um jeito interessante Quero te ter, te possuir Toma cuidado que eu vou te invadir Não vem querer me iludir Eu sei que gosta quando eu te olho assim Se eu te prender não tem como fugir Estou domado de amor por ti Ah, 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 vem rebolando pra me provocar Ah, 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 use esse corpo pra me dominar Ah, 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 vem rebolando pra me provocar Ah, 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 use esse corpo pra me dominar Que mulher vaidosa, divina deslumbrante Quando chegou no bar e te olhei a todo instante Sei que é maldosa, tem um corpo picante Esse teu rebolado tem um jeito interessante Quero te ter, te possuir Toma cuidado que eu vou te invadir Não vem querer me iludir Eu sei que gosta quando eu te olho assim Se eu te prender não tem como fugir Estou domado de amor por ti Ah, 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 vem rebolando pra me provocar Ah, 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 use esse corpo pra me dominar Ah, 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 vem rebolando pra me provocar Ah, 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 use esse corpo pra me dominar Pra me dominar Pra me dominar Malvada Use esse corpo pra me dominar Ah, 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 ah Um, 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 um. O que é isso?